A casa é minha, a casa é sua e a casa também é do Ricardinho, porque olha, aqui estão os equipamentos de trabalho do Ricardinho, viu gente? Ele não aparece por aqui, mas olha, aqui são dois litros de água que cabem nessa garrafa, Fernando. E ele deve tomar umas cinco dessa por dia. É bom que o rim tá hidratado, pelo menos, né? E aí também tem o whey. O que é o whey? O whey é o quê? É um suplemento, né? É um suplemento. É uma proteína tirada do soro do leite, entendi. Isso aí. Já que a gente tá falando aqui sobre hitbox e tudo mais, você pode fazer um hitbox aí na sua casa. Exatamente. Coloca aí no YouTube e aí vai seguindo aí os passos do hitbox pra você conseguir, na sua casa mesmo, perder peso. Na vinheta do A Casa Sua, que é aquela imagem que você acompanha aqui na TVC, tem uma pessoa ali fazendo um pilates ali em casa. Você pode também fazer um hitbox aí na sua casa. Pode, hoje pode tudo. Hoje, na verdade, eu falo que a pandemia chegou, né? A gente sofreu com muitas coisas, mas a gente também aprendeu, né? A gente aprendeu muita coisa, muita coisa, tivemos acesso mais. Então, assim, dá pra você fazer em casa. Mas isso é pauta pra outro dia, né? Isso é pauta pra outro dia. Porque hoje, olha, gente, o Instituto C&A e a Casa da Cultura de Três Lagos estão realizando um bazar beneficente que acontece hoje, 18 de abril e também amanhã, 19 de abril. E eu passei por lá, Fernando, e olha, tinha várias peças bacanas. E olha, eu e o Ricardo estávamos por lá e a gente quer mostrar pra você como que vai funcionar e o que você encontra por lá. Muito bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem já almoçou. A casa sua está começando e está diferente hoje, gente. Hoje eu estou aqui na Casa da Cultura de Três Lagos pra falar de um bazar beneficente que está acontecendo hoje e amanhã, dia 19 de abril. E essa parceria é juntamente com o Instituto C&A. Aqui comigo vai falar ela, Nilva Barroso, ela que é diretora aqui da Casa da Cultura e vai estar explicando pra gente de como que funciona esse bazar. Nilva, seja muito bem-vinda. É a primeira vez que vocês fazem um bazar como esse? Sim. Primeiramente, né, quero cumprimentar a comunidade de Três Lagos, né, a população de modo em geral e falar que a gente está muito feliz de estar aqui ao lado da TVC. E agradecer muito vocês. É a primeira vez que a Casa da Cultura está participando de uma ação com a C&A. Já era pra ter acontecido o ano passado, mas nós transferimos pra esse ano por conta que a loja de Três Lagos foi inaugurada no final do ano. Essas ações fazem parte do Instituto C&A em todas as lojas que existem no Brasil. Que legal, Nilva. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem vem aqui prestigiar, né, esse bazar, toda a renda arrecadada vai ser em prol do quê? Nós trabalhamos sempre em prol dos projetos sociais que nós temos na Casa da Cultura. E esse ano a gente está com o projeto Musicando Talentos, que ele é aprovado pela Lei Rouanet, mas nós temos sempre as benfeitorias que nós precisamos fazer na Casa, porque a Casa da Cultura é uma ONG, ela não tem ajuda governamental, é apenas os projetos que são aprovados pela Lei de Incentivo. Tá certo. E todas essas peças que estão aqui, né, a gente está vendo que tem peças de roupas, tem calçado, é apenas do Instituto C&A ou a Casa da Cultura também entra com algumas peças? A maioria das peças são da C&A, mas a C&A não trabalha apenas com a marca C&A, ela tem os parceiros, outras lojas parceiras. Então, eles também fizeram essa colaboração com esse bazar que está acontecendo hoje. Que bacana. E quem vir até aqui pode levar as peças no crédito, no débito, no dinheiro, no PIX? Como que funciona a forma de pagamento? Olha, nós estamos trabalhando com o PIX, né, que quase todo mundo já permite usar, né, e temos também a forma de pagamento em dinheiro. Que bacana. Temos, então, peças masculinas, femininas, infantil? Temos todo tipo. Nós temos roupa para inverno, meia estação, nós temos para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes, né, para os jovens principalmente, que é o nosso público-alvo aqui da Casa da Cultura, né, e foi uma forma também que nós encontramos de estar dando oportunidade para os nossos jovens vestirem realmente uma roupa de marca. Certo. E esse projeto é Musicando Talentos, é isso? Projeto Musicando Talentos. Ele já acontece há 13 anos. Ele iniciou no bairro Gilpiá e há 5 anos ele está na Casa da Cultura sobre o patrocínio da CDG Brasil. Que bacana. Que legal, gente. Então, venham até aqui na Casa da Cultura, que fica na rua Elvírio Mário Mancini, número 592. É isso mesmo? Sim. É bem no centro, perto do quartel, tá? E é muito importante também nós falarmos do projeto Musicando Talentos, que ele é um projeto que ele também trabalha com a geração de renda com os jovens. Os jovens que fazem aqui, nós escolhemos 50 bolsistas que vão receber uma remuneração por estar participando do projeto, ser uma aluna exemplar, ter notas boas na escola. E realmente vestir a camisa do Projeto Musicando. Que bacana, gente. Então, olha, vale a pena vocês passarem aqui, conferir. Qual que é o horário que vocês vão estarem aqui? Nós estaremos aqui todos os dias, no período da manhã, no horário do almoço, à tarde. E se tiver movimento, nós ficamos um pouco à noite também. Ah, então vai acontecer todos os dias da semana, não é só hoje e amanhã? Por enquanto, terça e quarta. Mas depois o bazar, se ainda tiver roupa, vai permanecer na Casa da Cultura, porque nós vamos sempre estar recebendo essas doações da C&A. Que bacana. Gente, tá certo. Nilva, muito obrigada, viu? Que ajude aí esse projeto maravilhoso. Eu acho que sirva de exemplo também, né? Para o comércio de Três Agôs, que eu acredito que poderia fortalecer ainda mais essa ação da C&A. Entrar em nossas lojas. São todas roupas novas, tá, gente? Algumas têm algum defeitinho que não passou no controle de qualidade, mas a gente andou fazendo alguns reparos, então pode ficar tranquilo que não são roupas usadas, viu? Que legal, gente. Muito bacana. Então, a casa é sua, é isso. É informação, é entretenimento. Você pode, então, também ajudar aí esse projeto, igual a Nilva falou. Então, Nilva, muito obrigada. Beijo para vocês e eu volto aos estúdios.